Bom dia, gatonas e gatos, tudo bem? Hoje, domingo, vou fazer uns padeis no meu cabelo e no rosto, aliás, no corpo inteiro, e gostaria de compartilhar com vocês. Já lavei meu cabelo com shampoo desamarelador, né? E agora vou usar essa máscara da... Eita, Jarjanine, ele é de bambu, ele contém, fortalece e estimula o crescimento do cabelo, diminui a chance de queda e restaura a maciez e o brilho. Ele serve realmente para cabelos frágeis e quebradizos. Nessa composição aqui, temos o bambu, a babosa e o colágeno, né? E vou também usar a máscara de carvão, né? Carvão ativado da Murumuru, né? Algas vermelhas da Amazônia, para clarear, acalmar minha pele. Ele controla a oleosidade da pele, atua como antioxidante, previne a formação dos radicais livres e também para a pele com aspecto, para melhorar o aspecto, né? Rejuvenescer a nossa pele, que é esse daqui, esse detox. No momento eu vou começar, o maridinho vai dar uma pausa, quando estiver toda pronta ele mostra para vocês, ok? Então já vou começar, olha aqui, é branquinha, né? Vou começar, tem que enluvar todo o cabelo, mas meu cabelo está muito curto, ó. Não tem nem como você fazer aquela, enluvar ela totalmente. Vou fazer só isso mesmo, porque eu não tenho, ele está muito curto, ele foi cortado quase zero, né? Para sair as químicas e as colorações, porque realmente eu pretendo, não vou afirmar com certeza, eu sou uma camaleoa, mas eu pretendo nunca mais usar coloração no meu cabelo, nem tampouco esse negócio de botox progressiva. Então, como vocês já viram, ele já está todo repassado. A máscara, muito curto, tá vendo? Não dá nem para você fazer isso. Muito curto mesmo. Agora, eu vou colocar com o espelho lá fora a máscara e vou mostrar a vocês, ok? Até já, beijos. Gente, eu já estou com a máscara no cabelo, com a touca para aquecer por 15 minutos. A máscara para clarear, rejuvenescer minha pele, também vou ficar com ela 15 minutos. Quando eu terminar tudo, mostro a vocês o resultado, ok? Beijos, beijos. Então, gatonas e gatos, voltei com o resultado. Se vocês observarem direitinho, fechou os poros, clareou mais o meu rosto. Ele está bem aveludado, certo? É uma vez por semana que a gente faz esse sacrifício de passar uma hora, duas se cuidando. Meu cabelo, olha, está bem fininho. Eu não faço, depois que eu faço a hidratação ou outra coisa, eu faço a hidratação, humectação, eu não, quando eu lavo de novo, eu não seco com o secador, porque não adianta, vai ser um trabalho perdido. Você hidratar e passar o secador. Então, ele vai secar naturalmente. O importante é eu passar, assim, os meus dedos, as mãos e sentir ele maleável, ele sedoso e com brilho intenso. Era isso que eu queria mostrar hoje, no domingo, para vocês. Vou fazer mais outros procedimentos, que é nos pés. Depois eu filmo para vocês, ok? Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Beijos, Cleide Rock, Luiz, Luiz.